Rezemos! Não desliga! E aí pessoal, tudo certo? Bom, hoje eu tô aqui com outro jogo muito da hora Eu gosto bastante desse jogo, se chama Portal Esse é um dos jogos da Valve que fez muito sucesso E ele até, se eu não me engano, ele é até baseado no Half-Life, eu não sei Não sei muito bem a história do jogo Mas eu tô com esse jogo aqui porque ele é um jogo leve E provavelmente não vai desligar meu PC Como vocês viram, há alguns dias atrás eu fiz um vídeo sobre meu PC desligando por causa da fonte Então chega no momento que ele não aguenta e simplesmente desliga E eu espero que com o Portal isso não aconteça E vamos jogar Eu coloquei legenda As legendas estão em português, eu não sei se é de Portugal ou é brasileiro Mas acho que dá até pra ter uma ideia Eu não vou traduzir as falas em inglês Então dê uma olhadinha na legenda aqui mesmo assim, tá da hora Vou iniciar um novo jogo aqui Capítulo 1 Essa musiquinha é muito legal Eu joguei ele uma vez há muito tempo atrás Eu não lembro de ter zerado, eu acho que eu não zerei Opa Tem um chamber aqui Ah De novo, esse É que o YouTube eu acho que não tem esse tipo de suporte Mas o áudio desse jogo é bem legal Enquanto eu movo o personagem aqui Opa Opa Beleza E olha que da hora, cara A ideia desse jogo Ah, deixa eu só continuar o pensamento antigo O último pensamento que eu tava aqui A minha linha de raciocínio O som Ele é muito bem Posicionado nesse jogo Então enquanto eu movo a câmera Eu consigo sentir o som passando Em volta da minha cabeça pelo fone de ouvido Eu acho que o YouTube Ele só tem um som estéreo Então isso no vídeo vocês Provavelmente não vão perceber, eu não sei Mas é bem legal Se vocês forem jogar esse jogo, joguem com fone de ouvido Que fica bem legal E aqui é um dos conceitos do portal Onde você tem esses portais Que você consegue ver as Não vou dizer dimensões Mas ele abre um portal De teletransporte que você pode ir de um lugar pra outro Inclusive Esse portal Laranja aqui É... Ele tá linkado com esse portal azul E você vê que eu consigo ver uma pessoa ali Que na verdade sou eu Só que aqui Você só vê a saída do portal Tanto que se eu sair aqui Aqui vai tá o azul Que é literalmente aquela parte ali É bem estranho De começo é estranho de entender isso aqui Mas é bem da hora E vamos lá Esse aqui é um jogo de puzzle Principalmente Você vê que tem 19 ali E vamos lá Vamos jogar Vamos aproveitar Até agora o PC não desligou Então acho que isso é uma boa coisa Tem umas... Uma sala ali Bom, sei lá Vamos lá Vamos ver o que dá pra fazer Tá Beleza E pra pegar um objeto Então eu vou pegar os carinhas aqui Soltar aqui Excelente Please proceed into the chamber lock After completing each test First, however Note the incandescent particle field Across the exit This aperture science material Emancipation grill Will vaporize any unauthorized equipment That passes through it For instance The aperture science weighted storage cube Beleza Beleza Então a gente não pode passar do portal Como ela disse Não do portal normal Mas do portal pros Pros elevadores Com qualquer tipo de objeto Que a gente utilize no puzzle Como os cubos E até a portal gun Não, a portal gun acho que não Vamos lá A gente tá aqui Por favor place the weighted storage cube On the 1500 megawatt aperture science Heavy duty super colliding super button Tá Então Opa Mudou aqui Então eu saio E beleza Já mudou o portal A gente coloca ele aqui Oh droga Eita Beleza A gente saiu Agora a gente tem que esperar ele abrir Pra aquela saída ali Essa aqui Beleza Fechou A gente já selecionou mais outro puzzle aqui É esse portal aqui Que eles estavam falando Que se você passar com um bloco Por exemplo Ele vai se desintegrar Então a gente não consegue levar um bloco Pra outra fase Por exemplo Mas beleza Vamos continuar Eita Aperture laboratories Beleza Carregando Ok Tá Então bora Já tem um portal aberto ali Ah arma ali Ah arma ali Ah arma ali Em semi rare cases Emancipate dental fillings Crowns Doofenamel And teeth Meu Deus Basicamente Você pode Se machucar bastante Então ali tá A arma Tem que ver Como que a gente pode chegar ali Eu acredito que ela vai ficar dando volta Até chegar nessa Nesse portal aqui A gente vai poder atravessar Bom Enquanto isso Eu tô gostando Gostando bastante De gravar com a Com a webcam A qualidade é até boa E eu não tenho problema De esquentar Igual acontece com a minha câmera Beleza Foi Minha câmera é muito mais Pra tirar foto E não pra gravar vídeo Então fica um pouco complicado E agora a gente pega Aí sim Por causa azul Você vê o que acontece Legal E você não chega Muito Ah Beleza Na hora de dar O que eu não posso fazer Ela desliga Olha que interessante Cara Você consegue se ver E atravessar o portal É muito louco isso Esse jogo é muito legal Bom Vamos continuar aqui É Vamos pro próximo Pro próximo E o jogo tá rodando bem Ainda bem que o PC Não reiniciou ainda É engraçado porque Eu tô gravando E a possibilidade De eu perder tudo aqui É muito alta Mas enquanto a fonte Não chega A gente se vira Com o que tem Tá Vamos continuar Tem uma câmera aqui Bye bye Cuidado com o vão Então provavelmente Eu não posso Vim aqui Será? Eu posso fazer isso aqui Basicamente E Hum Tá Eu fiz isso Mas o que eu posso Ah Beleza Eu também posso Entrar por esse lado Então acabou Que eu vi no final É muito confuso Se a ciência Traga sua filha Para o dia de trabalho É o momento perfeito Para ter ela testada Oh louco É confuso Mas é legal Dá um nó na cabeça Quando você começa A entrar nos portais Sei lá É bem cabuloso Beleza Cargou Tirar esse cara daqui Opa Errei Olha só Ele não caiu Opa Caiu Vamos jogar esse carinha aqui A gente não quer ele Legal Tem Ah Nossa cara Deu um nó na cabeça agora Ah Aqui é fácil Beleza Não Olha só Cara Viu o que aconteceu Eu joguei Eu estou mais confuso agora Você vê que o portal Ele está virado Para esse lado Para essa posição E esse aqui Está virado Está meio que deitado E na hora que eu atravesso ele Ele corrige minha perspectiva Isso dá mais um nó na cabeça Enfim Rolou Beleza Beleza Então vamos para a próxima Vamos ver o que dá para fazer Eu não lembro muito dos puzzles Eu joguei há muito tempo atrás Por isso que eu estou achando Que eu não zerei esse jogo Mas mesmo assim Cara Dá para passar um tempo legal Isso aqui é bem divertido Vamos lá Esse é o 5? É Aqui ele diz quais os objetos Que a gente vai usar E pelo jeito É só a caixa Vamos lá Tá São duas caixas Pelo jeito E eu posso fazer isso aqui Para vir para cá Vim para cá Pego a caixa Jogo aqui Beleza Primeira Agora eu preciso da outra caixa Cadê a outra caixa Aqui Foi para lá Eu não sei se eu consigo pegar aqui Não consigo Não consigo pular tão alto Mas eu consigo fazer isso aqui De qualquer jeito Pegar E trazer aqui para baixo também Muito da hora Muito da hora Porta 2 também é interessante Porta 2 eu não joguei Tá bom E aí O que que eu faço? Ah tá Beleza Eu podia ter andado Na verdade Eu que estava lerdiano Beleza Vamos para o próximo Aperture Laboratories E aí pessoal Vou dar uma pausa rapidinho aqui Esse vídeo já ficou um pouco extenso Então eu vou cortar aqui Mas fiquem ligados Para o próximo episódio de Porta Que deve estar saindo bem Rapidinho também E é isso Espero que vocês tenham curtido Compartilhe com todo mundo aí E É isso Um grande abraço Até mais Falou